Ficava extremamente feliz quando o filho era escolhido para a guerra, para lutar por um propósito. Os generais iam na frente. Hoje os generais do mundo, aí fora, lá longe, ficam escondidos com seus escritórios com ar-condicionado, suas estrelinhas, as roupinhas rochadas, comendo caviar e a turma se explodindo. Mas naquela época, quando você lutava por uma causa, era uma honra. Isso em Israel, na China, na Índia, era uma honra você ter um filho militar. É, olha. Era uma honra você ter um filho militar. É, olha. Meu pai mesmo tinha muito orgulho quando eu fui militar, né? Ah, até os vizinhos iam tirar foto, iam para as festas dos soldados. Olha que honra. Era uma coisa muito linda. As festas dos soldados eram coisas... Então, a vida militar naquela época era diferente. Os generais iam na frente. Davi, ele ia na frente da batalha. Ele ia com espada na mão. Os generais hoje são, assim, muito tchutchucas. Eles ficam escondidos, e eu só... Vão, seus covardes, lutem. Morram pela pata. O quê? Pela pata? É. Morram, morram. E não morrem nunca. Eles não. Ai, quebrei minha unha. A minha unha estava tão bonita, pintada. É? Mas, antigamente, não. Era uma honra você lutar e morrer por uma causa. Vamos com Josué lutar em Jericó. 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 Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Então, um pai que tinha um filho militar, era honrado, ele andava de peito erguido. Eram duas coisas, né? Quando ele era sacerdote e quando ele era militar. Um pai, quando tinha um filho que era padre, que era pastor, saía dizendo para todo mundo, eu tenho um filho pastor, eu tenho um filho padre. A minha mãe saía dizendo para todo mundo, eu tenho um filho meu que é pastor. E ela era católica, minha mãe sempre foi católica. Mas aí ela tinha prazer. E os generais daquela época, que é na frente, meu irmão, o que é que você quer, velho? Pá, pá, pá. Hoje é tudo nos botãozinhos, né? E os generais ficam todos nas toquinhas. Matem, lutem, seus covardes. Morram pela pata. Nós iremos morrer até os últimos homens, mas não renderemos. Só que os últimos homens é eles, né? Antes ele dá aquela fugidazinha. Então, a... Lutar por Cristo é muito importante. No reino espiritual, quem quiser ser grande, que seja servo de todos. Então, o reino espiritual, você não vai receber uma estrela no ombro para você ficar com a sua bunda sentada numa cadeira, coçando o saco e mandando os outros fazerem. Cristo foi quem falou. Cristo disse, se você quiser ser grande, que seja pequeno. E se você quiser ser grande no reino dos céus, que sirva aos outros. Que seja útil. É, então, o reino do céu não é uma patente que você vai ficar dentro do escritório com o ar-condicionado, fazendo as unhas. A patente do céu é... É grande quem é guerreiro. É grande quem serve. É grande quem faz. Por isso que Deus falou para Abraão, Se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Então, ser guerreiro de Cristo é levar Cristo para a família, para a mulher, para o marido, para os filhos. É viver Cristo. É não aceitar as coisas erradas deste mundo. É, exato. Defender o Evangelho, defender a igreja, defender Cristo. Então, você é uma guerreira, é um guerreiro de Jesus. E você é útil. Útil. A grandeza no mundo espiritual está ligada à utilidade. O inútil é o menor no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tem... Tem que ser eu, é, é. Mas aquele... Não, eu, 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 como Davi. Davi, ele não se alistou no exército. O pai dele não deixou. Davi tinha a cara de gentil. Davi era grego. Davi era judeu grego. Então, o pai de Davi escondia Davi, porque Davi era ruivo. Era loiro. Loirinho, que nem os gregos eram. E aí, ele não gostava muito dessa ideia, e sempre escondeu Davi. Os irmãos todos de Davi se alistaram no exército. Então, Davi não tinha para que estar ali. Davi não tinha para que estar ali. Mas Davi se ofereceu. Oferecido. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Como Maria disse para o Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. É, é. Então, lute. Não desista. Se ofereça para ser útil a Deus. A utilidade favorece aquele que é útil. É. Davi não era albino. Davi era ruivo. Ele era loiro. Como gregos, os gregos são loiros. Davi era neto de Raabe, ameretriz lá da muralha de Jericó. Então, ele era ruivo e um metro e sessenta de altura. Então, os judeus achavam que era um desmerecimento. Ele era como se fosse um estrangeiro no meio dos judeus. Entendeu? Por isso que os judeus tentavam desprezar. Se alguém tentar desprezar você, lembre-se, Deus não despreza. Deus não despreza você. Agora, ser útil deve ser o desejo de todo aquele que quiser ser grande no reino dos céus. Sim. Não é que nós estamos aqui para ser servido. Estamos aqui para servir. Veja aí no nosso canal um vídeo chamado A Nobreza do Servir. Jó Wilson de Assis. E outra coisa, a unção só passa para quem serve. O maior mistério que eu fiz nesse vídeo é como é que passa a unção de uma pessoa para outra e como é que passa a unção de uma instituição para outra. ou de uma instituição para uma pessoa. É servindo. Qual é, pastor? Isso foi uma pergunta que me fizeram ao vivo. Qual é a primeira regra espiritual para a unção passar de uma pessoa para outra? Servir. Aí eu mostro vários casos onde os filhos não serviram ao pai e não passou. Não passou. E aquele que serviu como Josué serviu a Moisés, passou. Elias, Eliseu serviu a Elias, passou. Jacó deu o prato de comida para o pai, passou. E cadê os filhos de Moisés? Por que os filhos de Moisés não continuaram a sua obra? Então, para passar, por exemplo, a unção, o pai é um cantor. Quem é um cantor? Então, para passar a unção para o filho, o filho tem que servir ao pai. Mas hoje ninguém quer servir, né? A gente quer ser servido. É, a gente quer ser servido. A gente acha que servir é de baixo galão. É. Mas no reino do céu é diferente. Lá no céu parece que é diferente. Quem falou foi Cristo, tá? Cristo disse que lá no céu, quem quiser ser grande, seja pequeno. Hã? E quem quiser ser maior, que sirva aos outros. Como Miguel. Miguel não é grande? Quem é como Deus? Miguel. Mas Miguel, ele é um servo. A serviço de Deus, guerra. Qualquer coisa que envolva Satanás, demônios, Miguel está no meio. E Miguel bota para descer. Miguel bota para lascar mesmo. Então, você é uma guerreira de Deus. Você é um guerreiro de Deus. E quanto mais útil você for, mais poderoso, mais coisas Deus vai te dar. Sim, porque Deus honra a todos que ele usa. O demônio é diferente. O dedé é diferente. O demônio, ele acaba com tudo que usa. E Deus não. Ele honra todos que são usados por ele. Recebem recompensa. Ok? Então, você é uma guerreira de Deus. Um guerreiro de Deus, continue sendo. Força. Deus vai ser contigo. Quanto mais útil você for para o reino de Deus, mais grande, mais grande é, mais maior será para Deus.